Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O antigo mercado Tia Nena, localizado na Avenida Cis Brasil, pegou fogo na tarde de hoje. A equipe dos bombeiros voluntários, que ainda seguem sem caminhão devido a problemas mecânicos, apenas monitoraram a situação e contaram com o apoio da população no combate às chamas. Uma equipe dos bombeiros de Camatô foi acionada e se deslocou até o município para ajudar no controle do incêndio. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Felizmente, ninguém ficou ferido.